Ainda bem que nos encontramos também neste ambiente festivo, com todo o grupo Diário do Minho, para que a cada um, às famílias, porque somos um corpo, somos uma família de famílias, possamos viver este Natal na paz, na serenidade, na alegria do encontro da família, dos amigos e possamos continuar a servir com dignidade, com alegria e com rasgos de esperança para o futuro que aí vem. É da ação de graças, não só no sentido, digamos, termos um jornal de inspiração que está, mas sempre ao final de um ano, no balanço que fazemos, e este não é exceção, é de agradecer, sobretudo, o trabalho de toda a comunidade, de todos os trabalhadores, quer na gráfica, quer na redação, porque os desafios são sempre imensos na comunicação social, estamos permanentemente a ser desafiados, mas acho que sim, que temos conseguido ser criativos, ultrapassar as dificuldades, portanto, eu acho que é bastante positivo nesse sentido. Olhando à nossa volta e o mercado, embora da comunicação social, embora nós sejamos um jornal regional, eu hoje pensava precisamente nisso, eu penso que vivemos estes tempos assim turbulentes com uma certa tranquilidade, podemos dizer assim, e com esperança no futuro, com otimismo.